Entrevista com o atacante Richard, a primeira pergunta é do Jorge Vinícius, da TV Tati. Richard, conta como foi na prática para o elenco essa mudança de treinador. Qual foi a primeira impressão de vocês que tiveram do Argel? Então, boa tarde, Jorge. Então, tivemos uma boa impressão. Eu estava na base do Internacional, já o Argel tinha comandado a equipe principal do Internacional. E fiquei sabendo que ele é um cara que propõe muita garra, vontade, determinação dentro do campo. E é isso que a gente vai fazer, é isso que a gente vai querer dia a dia, jogo a jogo, para a gente estar mais forte para o próximo jogo que comece o campeonato. Pergunta agora é do Marcos Andres, K8, Rádio e TV. Richard, apesar da falta de entrosamento com seus companheiros, acredita ter deixado uma boa impressão no seu primeiro jogo? Argel Fugues, treinador estilo gaúcho, pegada forte, pode ajudar no seu desempenho? Boa tarde, Marcos. Então, acho que sim, deixei uma boa impressão. Claro, queríamos sair com a vitória, com os três pontos, mas a gente ainda tem muito o que trabalhar aí. Tem uma semana aí para o próximo jogo, a gente vai trabalhar, vai se dedicar ao máximo para tentar fazer o gol. E com certeza aí a gente vai evoluir e vai poder sair com uma vitória aí, que pode nos ajudar ao decorrer do campeonato. E com a chegada do Argel Fugues, claro, tenho certeza que vou evoluir bastante pelo trabalho dele. É um cara que cobra muito dedicação, garra, e eu tenho isso. E vou dar o meu melhor dia a dia para poder evoluir e demonstrar isso dentro do campo. Pergunta agora do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Richard, na apresentação, o Argel avaliou que os jogadores estão acomodados em uma zona de conforto. Como vocês, atletas, ou particularmente você, absorveu essa análise crítica do Argel? Vocês estão ou estavam acomodados? Então, acho que a gente tem que ter uma autocrítica, né? Então, a gente entendeu. Às vezes o acomodado é que a gente tem que trabalhar mais, tem que se dedicar mais. A gente está fazendo isso, mas as coisas não estão acontecendo. Então, acho que a gente tem que colocar mais intensidade, trabalhar mais dia a dia, dobrar para as coisas acontecerem. E eu tenho certeza que é bom a gente escutar isso, é bom ouvir isso, para a gente pensar e poder evoluir dia a dia, treino a treino agora, essa semana aí. Tenho certeza que a gente vai evoluir e vai dar uma boa resposta no próximo jogo. Pergunta agora do Nando Medeiros. Richard, essa parada no futebol de São Paulo está sendo bem aproveitada por vocês para corrigir tudo que colocou o Botafogo na situação em que ele se encontra? Pode revelar qual o real ambiente do vestiário? Então, essa semana é muito importante, né? A gente está evoluindo, está trabalhando bastante. Às vezes estamos já começando a trabalhar de manhã e de tarde. Então, a gente vem evoluindo dia a dia. Agora já o Fux tem a semana aí para trabalhar, para evoluir, para a gente ficar 100% para o próximo jogo, para a gente dar o melhor. Claro, essa parada é muito importante para a gente. Tenho certeza que vai ter grandes resultados no próximo jogo. E o ambiente é muito bom. A gente conversa entre a gente para a gente ter calma, que as coisas vão acontecer, mas a gente tem que se cobrar ao máximo. E ter que trabalhar, ter que trabalhar dia a dia, cobrar ao companheiro. E é isso que a gente vem fazendo. E quando a coisa começa assim, é que a gente vai mostrar dentro de campo. Eu tenho certeza disso. Pergunta agora do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Richard, o desempenho do time no jogo treino contra o Monte Azul foi a gota d'água para a diretoria decidir pela troca do comando técnico. Gostaria que você contasse se realmente foi tão ruim assim o que o time apresentou nesse jogo treino e o que você acredita que deve ser a prioridade para o time acertar agora com o Arjão no comando. Então, cabe à direção falar quem fica ou quem sai. A gente está ali só para jogar, para dar o nosso melhor dentro de campo. A gente tem que trabalhar a finalização. Estamos trabalhando, estamos evoluindo. Tivemos grandes oportunidades. E a gente tem que começar a criar, fazer o gol. Tenho certeza que isso vai acontecer. E a gente tem que só trabalhar e dar o nosso melhor dia a dia. Pergunta agora do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Richard, você mal chegou ao Botafogo e já teve que jogar. Depois já teve a mudança de treinador. Acredita que isso tudo já é desespero por estar na zona de rebaixamento ou a mudança tem que ser feita? Explique, por favor. Então, como eu disse, não é a gente que decide. A gente está ali para trabalhar, para fazer o nosso papel dentro de campo. A gente tem que trabalhar, como eu disse, dar o nosso melhor. E para poder dar alegria ao torcedor, para a gente poder sair dessa situação o mais rápido possível. Eu tenho certeza que a gente vai sair. Como eu disse, é trabalhar muito, muito mesmo. E com certeza a gente vai sair dessa situação, uma vitória. Daí a gente já consegue ganhar um pouco mais de força. E depois de uma vitória, eu tenho certeza que a gente vai poder evoluir muito e vai dar boas respostas por decorrer do campeonato. A última pergunta agora é da Amanda Barbosa, da EPTV. Richard, bom dia. Na sexta, a Argel falou que se preocupa com o setor de ataque. Vai trabalhar com os atletas do grupo, mas pensa em ocupar as duas vagas restantes com os jogadores da posição. Qual a sua opinião sobre isso? O que você acha que o ataque precisa melhorar para melhorar o aproveitamento? Então, sobre a chegada de reforços, é sempre bom ter jogadores que possam vir, que possam agregar ao decorrer do campeonato. O grupo está recebendo todo mundo bem. E eu tenho certeza que quem chegar vai ser bem recebido vai poder mostrar aí dentro de campo, poder nos ajudar ao decorrer do campeonato.